Eu tenho dúvidas porque faz tempo que ele está nesse embate e não vejo muito resultado. Agora, o nome disso é jogo político e aí é uma questão da gente entender, todos nós entendermos até que ponto que uma taxa de juros é uma coisa que é necessária para não haver inflação. Isso é importante ficar claro, porque às vezes me parece que tem gente que acha que um pouquinho de inflação não tem problema. Eu acho que é quem não viveu inflação, não é, João? E, Karen, não é isso? Porque a inflação, quem viveu a inflação de dois dígitos, como eu e muita gente que tem um pouco mais de idade, é uma coisa que faz muito mal, principalmente para as classes menos favorecidas.